Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Estrela, o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal, e a partir de agora é muito simples É só você vir aqui mais abaixo em emissão de certidão negativa de débito, e agora é só você fazer o que se pede Aqui você vem em por cpf barra cnpj, aqui mais abaixo nesse quadro em branco você coloca o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, e a finalidade pessoal, você vem em certidão de débito contribuante, ok? E agora é simples, é só você clicar em confirmar, e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso, esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Estrela, muito obrigado pela sua atenção